ai que dia maravilhoso hoje eu vim para gastar dinheiro dinheiro que eu não tenho para gastar gente a gente está aqui nesse Outlet que é o Outlet Byland que fica aqui em Orlando aqui é o único Outlet que você pode comprar coisa da Gucci, Prada, Versace não sei outras marcas mas tipo esse aqui é considerado Outlet de Chico e outro lugar que você pode estar comprando esse tipo de roupa é no Millenia Mall que é como se fosse um shopping na verdade é um shopping ou é aqui no Outlet que vai ser um pouquinho mais barato do Millenia ou lá no Millenia então a gente vai ver a diferença de preços sua cara falou que não tem nada a ver com o que eu falei não você falou você falou do Outlet do Millenia ou do que é um shopping ah falei gente é o seguinte é tudo a mesma coisa Millenia é um shopping fechado de ar-condicionado é não tem promoção tem só o é só coisa nova e Outlet tem coisa talvez um pouco mais barata que já saiu de linha por isso que é mais barato e é aberto e a primeira loja que a gente vai essa aqui Gucci pessoal até na Gucci tem fila meu Deus hein aqui sempre tem fila qualquer loja que a gente vai entrar aqui de marca vai ter ó a próxima Versace ali na frente ó vai ter fila é verdade é gente o bom é que a gente tem uma sombrinha aqui mas a Outlet é calor pra caramba você fica na fila ai nesse calor não dá não esse boot dá um boot aqui nossa ele é linda combinar com o meu gente aqui fica tão cheio que agora eles fazem apoio eles fazem agendamento ali e tem uma fila só gente gente a sujo já tá olhando um casaco aqui já tá vendo mil seiscentos e dez mil seiscentos e dez cara agora é pena eu acho barato é aqueles corta-vento sabe muito bom gente eu gostei muito disso aqui mas tá saindo por mil oitocentos dólares mas é lindo acho que fica bonito ficou 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 gente combina com o meu tênis e tem que lançar os dois assim ó eu achei feio nossa você mete não pai indo para a Globo assim exagerado exagerado Globo assim esse aqui é meio bonito bem socialzinho bem diferentezinho ele não tá tão caro quase cento cinco dólares não é caro não eu tenho um tênis mais caro que isso aqui tá no pé eu acho muito assim eu acho bonito mas também uma lancha também é que é que tá na moda coisa pesada grande assim bem pesada mas é bem macio por dentro e é e é todo de couro mano é por dentro de couro muito bonito gente os cintos eu gostei desse aqui esse aqui não parece gejê mas esses são bonitos esse é o clássico né pra homem olha esse gente não achei bonito não tem preço mas deve tá 300, 500 cara é muito confortável você não tá entendendo parece que eu tô usando nada no pé e é de borracha que vendedor falou sim de borracha eu achei maravilhoso o negócio interessante da Gucci é que eles não tem tamanho de ponto 5 é ou 10 ou 11 porque o Mario é 10.5 aí o vendedor vai trazer o 10 e 11 pra ver qual vai ficar melhor no Mario mas é bem bonito mesmo que que você achou o cara ficar pegando as coisas eu não vou comprar nada não é chique não é couro né é uma outra malha é um outro tecido é bem minha cara uau bem roqueira assim com rap ao mesmo tempo a parte feminina e as bolsas nossa olha a coleção nova a coleção nova tem um pouquinho de douradinho essas bolsas são bem bonitas eu achei bonita eu gostei muito desse colarzinho aqui também mas parece muita crise é parece de de vó é mas é bem bonito a gente eu adoro por pastel olha essas tô apaixonada maravilhoso aqui parece muito melissa só que é da Gucci aí eu gostei quanto que tá tá 275 dólares nossa acho que vamos é Versace sem fila então vamos entrar gente uma coisa que eu acho muito estranho na Versace que tudo eles colocam a marca dele né mano em tudo assim é mesmo muita marca essa bolsa aqui gente eu achei lindo isso aqui brilha pra caramba gente cadê o preço não tem preço gente ainda tentando filmar nas lojas só que tá bem difícil porque normalmente os cara tá seguindo a gente entra na loja e se percebe quem tá com o celular por causa disso aqui que tá no nosso peito eles começam a ir atrás da gente ele fica que nem os carrapassos assim ó e aí você quer comprar que comprar que comprar que comprar que comprar é porque eles são aumentadores né então eles ficam de olho que a gente quer gente olha o item mais que duas vezes eles perguntam ah você quer ver e tal outras cores e tal a gente quer gravar mesmo assim a gente queria gravar mas você quer tentar ir comprar o último Prada ou não tá é porque é o proibido né gravar pode tirar foto eu não quero gravar gente como é que na Prada olha esse perfilzinho aqui ó nossa é muito cheiroso é gente aparentemente tem coisa vinte por cento off isso aqui tudo tá vinte por cento off mil mil acho que é uma linha da Prada mano tem várias coisas aqui é só mil mil tudo na promoção sim eu acho feio mano ele ficou com o negócio de copiar a Melissa né todas as marcas eu acho que é verdade todo mundo copia a Melissa ah esse aqui é bonitinho não é Prada né um milho cara isso aqui eu sempre quis comprar já procurei já tentei já testei eu achei lindo mas quando bota no pé cara não combina comigo eu acho mas eu achei ele lindo é porque é muito muito preto né esse aqui também ó esse aqui talvez combine mais porque não é tão preto assim gente está saindo por apenas quinhentos e vinte e cinco quinhentos e vinte e cinco dólares e além de ter uma sessão ali que tá só vinte por cento esse aqui é tudo de couro bonito esse aqui é lindo quem tem um desse é seu tio e esse é quinhentos e cinquenta quinhentos e cinquenta no aniversário do seu tio tava usando um desse e é lindo ó gente aqui é sessão de vinte por cento off por exemplo essa blusa aqui rasgadinha 221 mais vinte por cento off esse aqui tá riva duzentos e dois mais vinte por cento e é interessante ai eu gostei desse short é tipo um dry fit né quando você tava filmando ali um cara vai falar comigo ele falou que a loja inteira tá vinte por cento off uau e se depender do zílio tá cinquenta por cento off caramba mas tipo mano aqui é bem bonito tipo gostei muito desse aqui brada está na promoção, queridos ó gente essa cueca samba canção tá quanto? você viu? já esqueci já quinhentos e trinta quinhentos e trinta esse aqui por quinhentos e trinta eu voltei pra casamento com isso aqui meu deus eu achei muito frio é lindo mais vinte por cento off né da loja toda experimentando os de homem e aí o que você achou? eu achei esse aqui bem gostoso mas eu acho que eu não comprei esse não por quê? não é do jeito que eu gosto ah é bom mas sabe que isso não é pra homem não gente isso é mulher? sei lá é um negócio diferente eu achei pra mulher eu quero pra mim gente a Gucci me mata olha isso olha isso aqui que que você falou amor? mano isso aqui parece coisa de índio lá na minha cidade tem uma tribo indígena que faz o negócio melhor que essa aí só não vai ter o símbolo da Gucci mas é muito mais perfeita ai gente eu gosto da bolsa da Gucci olha essas aqui ó lindas mas roupa não dá gente não dá amor olha pra frente chuva caiu a piscina vem piscina com a margem de mim mas acho que correr mano já começou já é só bora bora correr gente bora pelo amor de deus se a gente não sai agora eu não sai nunca mais também só daqui a uma hora e olha lá eu não sei se eu tô calmo onde eu tô indo imagina o te-lete assim tá doido amor mamão milagre a gente nunca acha mamão aqui gente quer comprar? mas é melhor eu lavar assim não ah é verdade tem sim ah cadê eu vou pegar um carrinho vou aproveitar ó gente é um mercadinho diferente chama bravo Gente, como é que escolhe mamão? Alguém sabe? Acho que isso aqui tá bom. Deve tá, acho que tá tudo igual. A cor tá bonita. É, é isso. Mamão, será que tem que botar no sátio? Não, acho que não. Será que não? Não, acho que não. Eu vou botar. Como é que será que sim? Gente, como aqui é um mercado hispano, tem bebidas diferentes. Bebidas hispanas, né? Acho que o Mario falou que é da Venezuela, né? Aqui é um mercado venezuelano, então sim, é da Venezuela. Mas olha, não sei nem o que é o que aí. Pois é, ó, desfruta, sangria, olha a bebida, eu acho. Será que é vinho? Sangria mesmo, de verdade? Não sei, mas o gosto é, deve ser igual. Só que não tem álcool, né? Que doideira. Gente, que estranho. Gente, achamos coisas brasileiras, olha, pão de queijo com requeijão. Com goiabada. Nossa, com goiabada também, que doideira. Esse aqui é de Minas, ó. Ah, que legal. Interessante. Ah, com catupiry. Caramba. Tá quanto? 20, será? 19,79. Ah, tem pastel aqui também, ó. Mas é de pastel pronta. Gente, eu venho pros, é, restaurantes não. Pros supermercados hispanos somente para comprar esse iogurte. É muito bom. Eu vou experimentar o de coco, que eu não experimentei antes. Mas eles tem de mandua e eles tem de... desse de morango. O de morango é o preferido. Ou então de goiaba. Gente, é muito gostoso. Amor, eu queria levar esse e o que você acha? É de óleo? Ah, é de óleo. Talvez, hein? Bom, eu vou levar o de coco porque eu vou misturar com um whey de pineapple da Frozen. Vai ficar tipo uma pina colada, sabe? Vai ser muito bom. Gente, pineapple é abacaxi, tá? Pra quem não sabe. Eu esqueci. E esse energético aqui, ó. É muito bom. Não vou falar. E eu fiz a propaganda... Ó, tô suja. Graxeira aqui. Mecânico. Eu fiz a propaganda dessa marca aqui quando ela tava vindo aqui pros Estados Unidos. Caralho. A gente fez toda a empresa dela, não tinha empresa que trabalhava. Recebou o caminhão, a empresa, a gente fez o site, fez tudo. E ele deu, tipo, várias caixas pra gente experimentar. Eu fiquei com todas. Mano, esse energético é muito gostoso. Lembra muito a Red Bull. Só que é mais saboroso. Caralho. Fiquei até vontade de levar só. E outra, é mais barata. 1819. É verdade. Gente, passamos no Almaty rapidinho. A gente achou isso aqui um pouco diferente. E nada melhor do que comer um Oreozinho, que eu acho que é com iogurte, né? Eu acho que é. E uma vista dessa aqui maravilhosa. Depois de uma chuva. Né? Agora tem um solzão, uns pássaros voando do lago que foi criado ali novamente. Ah, vamos experimentar. Ah, é mini. É mini? Ah, que bonitinho. Ótimo. Ai, gente, que fofo. Será que isso aqui é o recheio do Oreo? Ah, talvez. Acho que sim. Você achou que era iogurte. Ai, meu Deus. Pela foto aqui, parece que ia ser o maior grandão o iogurte. É, realmente. Eu acho que é, hein? Tava na sessão da geladeira? Não. Não? Que estranho. Então acho que não é creme. Não é iogurte, não. Porque o iogurte tem que estar na sessão da geladeira. Deixa eu tentar abrir esse aqui. Eu tentei. Experimenta, meu amor. Tem vários. Aqui, ó. Ah, cara, pro meu também. Aqui, ó. É realmente o recheio deles. É, eu acho que é. Parece um... Recheio deles, tá bom? Só que é mais cremoso. Porque o recheio deles é mais sólido, né? Pra não ficar escorrendo no cookie, no biscoito. Esse aqui não. Esse aqui é mais cremoso pra justamente você passar igual uma pasta. Parece tipo um requeijão, sabe? Hum, muito bom. Não, eu preciso ver isso aí. Muito bom. Toma. Tá, gente. Eu vou experimentar. Só que eu vou experimentar da melhor forma. A sua botou um pouquinho aqui pra mim? Hum. Mas ia soltar aquela pizza que eu gosto mais um pouquinho, né? Ah, é bom. Esperava mais. Sério? Se for pra eu comer um Oreo e passar no recheio, eu como um Oreo. Mas esse aqui é um pouquinho mais cremoso, sabe? Cê acha? É, é porque assim, as pessoas que gostam muito de recheio, pode inchar. Não, mano. Quero isso aqui... Putar mais, né? É. E é legal porque cê pode levar, tipo, to go, sabe? Na correria assim, levá-lo na bolsa. É. Isso acontece muito com a gente. Ó. A gente tá morrendo de fome. Aí a gente só pega e pum, pronto. É bom. Mas... Eu esperava mais, hein? É porque cê pensou que era iogurte, né? Eu tô com gosto de iogurte até agora. Ai, meu Deus. Pensava de iogurte agora. Cê não comprou? O de coco, né? Ah, é verdade. Fazer ele com o ei agora. Vamos ver o de coco. Pô, tipo, podia fazer, né? Com o de abacaxi realmente, como cê fala isso, tá bom? Mas é agora. Pra quem comentou, salve vai aparecer aqui agora. Se você puder se inscrever no canal, a gente fica muito grato. Poder seguir a gente no Instagram também, que é Mario Carvalho Oficial e Su Underline Gorski. Vai aparecer aqui embaixo também. Muito obrigado, valeu. Falou, é nóis. Deixa o like e seu comentário. Um beijo a todos e até amanhã. Eu posso gastar dinheiro? Não. Depende. Se for pra mim, pode. O cara ali quer me participar do vídeo buzinando. É. Eu não buzina, pá!